Que tal ouvir os raps do foot nas plataformas digitais? Link na descrição Footrap chegando pra mandar o hack do melhor jogador da temporada O verdadeiro A gente incomoda e eles na pé tudo toma No campo é o braço quem brilha da show é tona Eles na time tem mais a verdade outra gatona Melhor do mundo é o Vini Jr A gente incomoda e eles na pé tudo toma No campo é o braço quem brilha da show é tona Eles na admitem mais a verdade outra gatona Melhor do mundo é o Vini Jr Temporada igual a dele aí ninguém jogou Que tipo de gente é essa que foi lá e voltou? Mas que se tanem é aquilo mesmo que o Vini falou Faremos 10 vezes se preciso for Segura a rachada que eu quero ver É tipo impossível de alcançar Com a força que faz a terra tremer Com o protagonismo de invejar Os fatos é só comparar efeito Os números não dá pra duvidar Um ano inteiro fazendo chover Não teve ninguém pra bater então tá Diga lá que é o critério Pra ganhar essa bola qual é o critério? Pra ser o melhor jogador de futebol Não é o futebol que mais pesa Isso é sério Isso é um assalto Pode botar as mãos pro alto Pode mandar para o cemitério Essa premiação dessa bola de ouro Aí foi um saco Um saco Ah mas é que ele não teve fairplay Então essa culpa é dele Desculpa meu parça Mas quem que não tem o fairplay São aqueles que fazem o que fazem com ele Essa luta incomoda e não é só no esporte Tá escancarado Escancarado Racistas preferem que os negros escutem e fiquem calados Vini fazendo história dentro e fora de campo É o campeão do ano, o melhor do mundo e ponto Respeito quem ergue o troféu só que desculpa aí Esse bola de ouro aí é da Shopee A gente incomoda e eles não pedem no toma No campo é o braço que brilha da choro e tona Eles no time tem mais a verdade outra dona Melhor do mundo é o Vini Jr A gente incomoda e eles não pedem no toma No campo é o braço que brilha da choro e tona Eles no time tem mais a verdade outra dona Melhor do mundo é